E aí, ZITLEG? Se você quer um jogo, aquele que faz tem! Tá, tá, tem, tá, tem, tá, tem, tá, tem! Vai e volta as informações sem travamento! Vai e volta as informações! Ela vai! E depois volta! Vai e volta! Vai! Tá cansado de se humilhado apanhar de pinhão coitado? Assina a ZITLEG e melhora a sua rota! Com o cupom do Dilera você tem 20% de desconto! Link na descrição! Tamo aqui na Praia da Barra pra aprontar todas, não é isso? É isso que a gente sabe fazer! Vamos aprontar a maior confusão aqui! Teco, teco do Bico, Bico, Biru Juice! É se tem uma pessoa soterrada aqui, meu Deus! O que aconteceu, menino? Olhando pra lá! Oi! Deu merda aí! Te fizeram isso de maldade, não? Não, não, eu que pedi ele pra MDR! Tu é desse tamaninho? Não, pode não! Tu é desse tamaninho? Fala aí, quem você é? Vocês cantam? Vocês são do Trigo? Somos! Mentira! Sério? Beleza, mano! Você é o... Trigo! Vitor! Vitor Levy e eu Leandro Levy! Você que é o Leandro? Beleza, mano! Só não vou apertar a mão em você! Já tá vendo como é que... É o Leandro? É o Leandro mesmo? É! Tá vendo como é que eu lembro? Tu que tá me chamando aí? Vamos ver se ela vai me dar conteúdo aqui! Também quem que é! A minha mano é Mala! Vem cá! Agora tu vai me dar um conteúdo! Porque eu vim lá da casa do Chapéu! Quer dizer... A pergunta... Eu quero, posso te perguntar? Pode! Todo o que você quiser! Qual é o meu nome? Cadu! Cadu não! Diogo! Eu perguntei meu nome! Deu mole aí! Praia, Verão, Sol, Mar, Céu, Estrelas, Pássaros! Eu tava 18h30! Hum, não entendi não! Volta! Mais uma vez! Montanha, Rassel! Te agradeço! Essa iluminação! Todas as crianças... Apertar os 18h... Telhado? Sim! Telhado! Ele vai me matar de rir! Ih, mas eles não param! Eles não param! Eles não param! Teu nome é? Ellen! Desculpa, acabou! Ellen! Apertar os 18h30, no portão, no mar... Essa coisa toda, o que você faz? O quê? Fala de novo a pergunta! O quê? Não faz eu rir, gente! Vai, fala de novo a pergunta! Tá, de novo! As ondas do mar... Degrader do céu... Avião... Tiro, porrada de bomba... Apertar os 18h30... Você faz o quê? Nada! Nada? Nada! O quê que você faz, João Vito? Eu tava correndo! Praia! Copacabana... Não, não, não! Barra da Tijuca! E tudo e todo mundo... O que as pessoas estão loucas e as pessoas estão loucas agora? E o Pikachu... Dragonite... Opa! Cala a boca aí! Cala a boca aí! Tudo e todo mundo... Falem agora! E o Espanhol... 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 E o meu sapo! O que é o meu idade de novo? É isso aí... Esse pôr do sol lindo... A gente esperando... Esse sol até das nuvens... Não entende? Ah... Não entende, porra! Viaja! Você me desculpa! Você fala inglês? Não, eu falo inglês! Não! E... Fudeu, né? Fudeu! Todo mundo e todo mundo falando agora... E o m********* do meu saco! O que é o meu idade de novo, todo mundo? Não, eu falo inglês! Mas ninguém fala inglês, cara! Mas tudo bem! Very good! For... People's... Para, menina! Para, menina! Para de brigar! Para de brigar! Para de brigar! Cimentão no meio ali! Cimentão no meio! Cimentão no meio! Para de brigar! Para de brigar! Para de brigar! Para de brigar! Calma aí! Oh, filha da m*********! Cês são malucos! Para... Eita! Se jogou no meio! Sai! Ai, mentira! Perde você! Ai, mentira! Sai! Ai, mentira! Ai, esse negócio deixa que eu tirava numa chama de c****** dele! Acabou! Tia! Agora vou lutar. Agora eu vou lutar. O que é isso? Oh! 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 O que é isso? Vamos embora que vai dar Maria da Penha! Vamos embora que vai dar Maria da Penha! Posso perguntar em inglês? Não, em inglês eu não sei falar muito. Espanhol. Não, fala em português. Português. Falando agora. Tudo, todo mundo. E os esmeros. E tudo. E as boas. E as boas. E as boas. E as boas. Para falar em inglês. E a m******. Tudo. Eu te amo. Pronto. Que lindo! Lindo! You kiss my boca. Yes. Don't creio. Selling. 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 Agora. Agora. Vai pular o ADN. E não vai compartilhar. É o seguinte irmão. Clica no sino. Se inscreve no canal. Compartilha. E não esquece de dar o like. Principalmente ativa o sino irmão. Que o YouTube não tá notificado. Do deficiente. Entendeu? Acabou. 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 Charly. Charly. Você está aqui? Ainda bem. Pensei que tá sozinho. Então vamos lá. Ouvir a palavra do senhor aqui. Então. Ah. Vai. Tomando seu rabo. Ó. Vai tomar no teu c**. Ei maluco. Vai te f*****. Vai te f*****. Vai te f*****. 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 Ah. F*****. 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 Néi. F*****. E é mesmo. Eu nem sou sua mãe. Sua casa é aqui do lado, menino. Ameis. caralho meu Deus do céu caralho senhor aí é f*** nossa ela apertou um zá no negócio de valor seu nome é f*** capeta Que bosta, velho Que merda Por que você tá triste? O que foi que aconteceu? Já sei Eu vou pintar o seu rosto de felicidade Você tá incrível Sorvete, galera E aí, meu amor, como foi que você aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar Mano Mano Eu vou ensinar os garotos como dizer que você é meu melhor amigo Ok, vamos lá Ok, então você pode dizer Eu fiquei com o teu pai Eu fiquei com o teu pai? Ei, eu fiquei com o teu pai Meu Deus Vamos Vamos tomar banho sem se molhar, beleza? Fique tranquilo que você não precisa da toquinha da galinha pitadinha Nada disso Você vai precisar de um chuveiro Óbvio E de um copo Ok? É muito simples Você vai abrir seu chuveiro Beleza? Cai na água Normal Você vai pegar o copo Vai colocar aqui Feito isso Você pode fechar Oi, Arthur Pronto Espera terminar de pingar Para não correr nenhum risco Que caia água sobre você E depois você vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui Tô tomando banho Bem bom Ele é esquizofrênico, é assim mesmo Vocês já namoraram no carro? Sim Sim Você deve tá me confundindo Na frente da casa de folhinha, rapaz Tu tá ficando doida, Rafael? Tu não lembra, não? Tu tava mesmo com aquela camisa Como é, meu Deus Já Calvin Klein preta Nem Calvin Klein eu tenho Será que entregou, não? Kiki Flip Obrigado pelo Prime Seja muito bem-vindo Tamo junto Um beijo, seu coração Um beijo, seu coração Capeta, meu amor Cala a boca Que merda, velho Que idiotice, velho Ah, vai dar uma c***, mano Olha só Olha lá Vai 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 É lindo ou não? Essas músicas são muito velhas. Ai meu Deus do céu. O que é essa? Nossa que porra é essa? Um rato mano. Ei, ei. Onde você está indo? Está indo lá da minha amiga. Ainda sua amiga? Então sobe. Ai que bom amor. Sobe na calçada, vai ser atropelada. Obrigado mano. Tchau. Tchau.